Oi gente, tudo bem? Vamos filmar. Vamos mostrar o nosso quarto, vamos. É pior que o nosso quarto, tá todo bom. É o quarto do nosso irmão. Nosso irmão. Fazer de novo? Nosso irmão. Ele ainda brinca com o bicifletinho. Aqui é a água dele da escola. Aqui é o creme. Televisão meio arrebentada dele. Olha só o que ele ganhou. Filho, Jesus te ama e eu também. Tem até só o ventinho. Gente... Gente... Ele deve ir só... Não dá nada. Bicicleta, bicicleta. Vamos que essa... Bicicleta. Vem. Vem. Ai meu Deus. Gente, isso aqui é desesperador. Que isso? Gente, eu tô com medo, mas o creme... Gente, eu tô... Gente, aqui. Eu tô com muito medo. A gente está com muito medo. Até mais. Tchau. Ai.